E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 50 da nossa série de Farm Simulator 22, aqui da nossa série Rumo ao Sucesso E eu achei que o nosso Márcio e Ferguson tinha acabado o serviço aqui e nada, ainda não acabou, tem uma falhazinha aqui de nada pra ele fazer Galera, eu tava pensando num projeto que eu vou dar início hoje, né? Vamos tá escolhendo um trator juntos aqui E dar início a um projeto aí galera, que é uma nova lavoura O que eu pensei em fazer? Aqui, simplesmente fechar essa lavoura aqui, ó galera, bem no silo Fazer um risco reto, tá? Aqui ó, um risco reto fechando aqui Daí daqui pra lá, uma lavoura só Daqui, opa, daqui pra cá, uma única lavoura Será que vai dar certo? Vamos ter que usar o modo paisagismo pra dar uma acertada aqui, né? Essa falhazinha que tem aqui O asfalto vocês sabem que é possível plantar em cima, então o funcionário vai passar aqui Acho que vai ficar bacana, acho que vai ficar bacana Mas enfim, galera, tá plantado o trigo aí, tudo onde a gente colheu, ó Tá plantado, exceto aqui, ó Aqui eu não plantei, vai ser nossa área industrial Essa lavourinha não plantei E essa lavoura muito ruim também não plantei Eu acho que essa lavoura eu vou tá vendendo Ou só mais pra frente que eu vou tá utilizando ela Por enquanto, vamos fazer os serviços aqui na casa Que é essas lavouras aqui Então, galera, primeiro de tudo Um trator, ofertas Não tem nada na oferta Também não ia comprar nada usado E agora que eu fui ver Galera, eu tô gravando Vamos salvar o jogo aqui, ó Beleza Nossa, até demorou pra salvar de tanta coisa que eu fiz no mapa aqui, galera É, eu tô gravando, se eu não me engano, três... É, três, quarenta e sete, né Esse aqui é o cinquenta Três episódios Praticamente em sequência, galera Aproveitando o final de semana aí Pra vocês terem vídeo a semana toda Cara, mesmo adiantando vídeos, galera Tem vezes que eu me aperto, velho Tem vezes que quase vocês ficam sem vídeo aí Mas beleza Tratores grandes, claro As esteiras não, que é demais Mas eu tô entre um Fendit Um Challenger Ou um Case, cara Um JCB seria bom pra Bazuca mais pra frente, cara Bom, vamos de Case Vamos de Case Magnum, galera Case Magnum Bora É, claro Trezentos e setenta cavalos Não Quatrocentos e trinta e cinco cavalos Pneu Michelin Tá, vamos pegar uma Michelin agora E... Olha Ele tem lagarta Vem, vocês me pedem trator com esteira Tá aí Eu ia pegar isso aqui, ó Eu ia pegar ele filipadão tudo Essa é a ideia Mas, cara Já que ele tem lagarta Ó, tem essa aqui Lagarta larga Óbvio Lagarta larga Design Não Nossa, velho Nossa, velho Não, esse aqui Esse aqui Três pontos Não, peso frontal, cara Esse aqui é um trator de arrasto Então O maior peso possível na frente Beleza Se bem que o hidráulico frontal A gente nem usa, né O que a gente usa? Vai lá e cola um pra peso E coloca E não custa nada o peso, ó Zero Quase mil quilos de peso E não custa Nada Então, beleza É isso Trezentos e sessenta e sete mil Num trator, cara Comprado Beleza Agora O que que ele vai puxar? Ele vai puxar basicamente Um arado, galera Rolos arados Só que Ah, não A gente tem aqui, ó Sete ponto um metros O maior do jogo, olha Seis metros Então vai ser essa garagem baldã aqui Trezentos e cinquenta cavalos Acho que ele vai puxar de boa Mas aqui nos subsoladores Também não tem nada Então, galera Já tem ali Arados Garde baldã Só que assim Vermelha Pra combinar com o trator E é isso Cara Ou cinza Deixa eu ver Acho que é esse tom de cinza É, galera Nível Garde baldã Acho que é esse tom de cinza, né Vamos, vamos, vamos levar nessa parte Vamos levar na simulação aqui Digamos assim Cara, e agora Comprar ou arrendar Vamos comprar Porque a gente Direto vai estar fazendo esses serviços Galera Agora de expansão Então Tá aí a gradona Beleza O que mais a gente precisa Acho que agora Um empréstimo, né No banco Estamos com duzentos e trinta e cinco mil Não vai dar Vamos pegar um milhão aqui De empréstimo Galera, olha lá Receita de colheitas Aproveitar pra falar pra vocês Um milhão seiscentos e vinte e cinco mil Foi assim que a gente finalizou É, as nossas Acho que eu vou ter que pegar bem mais de um milhão Ah, cansei, galera Cansei de ficar apertando Mas enfim Como eu ia falar Receita das nossas colheitas Foi assim que a gente fechou Porém Se eu não me engano No John Deere Deixa eu ver Ah, ô, coisa Não, não tem mais nada No caminhão É, eu já vendi, galera Então Esse aí de fato é A receita de colheitas Da gente mesmo Nossa Gelei, cara Vocês sabem que fala Tá bugado Vamos sair de novo aqui Deixa eu tirar o speed player E vamos conhecer o ronco Desse brutão, hein Parece que o motor da ronco Tá com defeito, né Olha Não vai funcionar Daí vai e funciona É, beleza, galera Hoje É um vídeo aí Tra... Olha Trabalhando com vocês E travando, né Beleza E, galera Valeu mesmo Todo mundo que Opa Baixa aqui, não É, que todo mundo, galera No episódio da série A Fazenda Brasileira Episódio 9 Que eu acabei de postar No dia que eu tô gravando Esse vídeo aqui É... Valeu, galera Todo mundo que mandou lá Configuração de PC lá Qual PC seria o ideal É, pra mim Configuração de processador Alguma coisa assim, tá A ideia, galera Agora É eu trocar No mínimo A placa de vídeo, tá Placa de vídeo Eu vou estar trocando Mas vamos lá Vamos comprar as lavouras aqui Aqui Vamos ver Como é que... Não, cara X Aqui 300 mil Comprar Sim Essa aqui 700 mil Comprar Sim Quantos mil a gente ficou? 277 mil, galera Essa aqui 196 Essa aqui Seria legal Seria legal Porque a gente vai juntar Tudo daí, né Bom Cara A gente já comprou demais Cara Essa aqui Deixa pra depois Então Vamos lá Abaixa a grade Se bem que aqui Eu vou perder um pouquinho Do que tá plantado Mas não dá nada É Y Permitir criação de campos É isso aí É isso aí Ah, mas a vontade De comprar De comprar Essa daqui E aumentar Tudo Ah, galera O que é mais um pouquinho, né Vamos só pegar uma folguinha Aqui em dinheiro E vamos fazer O famoso serviço Bem feito Comprar Bora E é isso aí, galera Vamos Fazer caprichada É, cara Vai render Vai render também, cara Case Magnum Força tem 400 Eu nem me lembro Quantos cavalos ele ficou 400 e pouquinhos, né, galera 400 Ele vai pedrinha É A potência dele E essa Opa É, essas falhazinhas Eu acho que vai acontecer Bastante ainda É Onde a grade não pega, né Tem elevação no chão Aí ela não pega A grade é 350 cavalos A gente tem uma Tem uma folguinha boa, hein Pra se trabalhar É, galera Vai Vai Véi Mas é pesada Essa grade, hein O jogo fala Ali de só 350 cavalos Não sei não, galera Não sei não Não sei se isso aqui Não precisa demais, hein Quando a câmera interna Pô, cara A câmera interna É judia, velho Por causa dos retrovisores E, assim, galera Por que que eu falo Que eu vou ter que trocar Placa de vídeo E não processador Por enquanto Tem um teste Que a gente faz É Que eu descobri Esse teste aí Pra ver se você precisa Trocar de placa de vídeo Ou processador Você vê Tipo, ó O meu jogo agora Tá em 60 fps Eu tirei a limitação De 60 fps do jogo Então ele Se meu computador fosse bom Ele ia ao limite, né Aí o que que você faz Tira a limitação De fps do jogo E Não sei porque Que meu celular abriu Ajuda o dispositivo Aqui Sei lá É E, galera Deixa tudo no mínimo Mas no mínimo Tudo A resolução Abaixa pra HD Abaixa o que der, cara E vê quantos fps dá Se tiver Acima Tipo, ó Tirei isso Foi pra 200 fps O problema É a placa de vídeo Galera Você vai baixar Tudo Enfim Tudo que dá E o jogo ficar A 60 fps Daí é o processador Aí é o processador Que não tá aguentando Mas eu A princípio Eu vou ter que trocar Somente a placa de vídeo Agora Qual placa de vídeo Eu vou pegar Que é uma boa questão, cara Que a gente A gente quer pegar Sempre a melhor, né A gente busca Sempre pegar a melhor Só que a melhor É muito cara Eu tenho que trocar Fonte Trocar gabinete Nossa Enfim É uma E outra, galera Eu fiquei triste demais, cara Fiquei triste, galera Todas as minhas placas Até hoje Que eu tive É EVGA Todas foram EVGA E eu fui ver Esse novo lançamento Da Da RTX 4070TI Que é o que eu tava Olhando, né Pesquisando Todo mundo fala Que é o melhor Custo-benefício Dessa última Geração De placa de vídeo E eu não achava EVGA Pra ver o valor E eu descobri Que a EVGA Não é mais parceira Da NVIDIA, galera EVGA Não faz mais Placa de vídeo Ah, velho Fiquei triste Quando eu descobri Isso daí, cara Mas enfim, galera Eu vou fazer uma coisa Agora aqui Que faz muito tempo Que eu não faço E vai ser preciso Eu fazer agora Que é o que As famosas Aceleração De vídeo Opa Não vamos fazer falha Não, cara Voltar Que a grada É abaixada Bem certinho, né Mas enfim Aí, ó Beleza Galera, eu volto Com vocês Quando tiver Ah, alguma coisa Alterada Aqui Eu acho que essa Lavoura Eu vou ter que comprar A lavoura Desse vizinho Aqui Já vai ser A próxima E tá com Nossa Tá com batata Quanto que é Essa lavoura 270 mil Vai aumentar Só um pouquinho Mas também Pra ficar igual O projeto Que eu quero Fazer uma lavoura Daqui Pra cá Uma só Que daí Os trabalhadores Trabalham assim De cima em baixo De cima em baixo De cima em baixo Acho que vai ficar melhor Se eu comprar Essa daqui Bom, eu É Bem que é muito dinheiro Galera Deixa eu ver o máximo De empréstimo Que eu posso pegar Cheguei no limite Galera 2 milhões 470 mil É o máximo Que eu posso pegar De empréstimo Então eu vou comprar Vamos comprar E vamos fazer O servicinho bem feito E agora a gente tem silo Tá, galera Agora a gente tem Mais um silo Que essa propriedade Ali também tem silos Olha aí, ó Ah, que maravilha Mas galera Agora pro vídeo ficar Mais dinâmico Pra vocês Eu vou acelerar E curtam aí O vídeo acelerado De todo o meu trabalho Agora Deixa eu só finalizar Esse vídeo aqui Calma, ó, lá, ó Eu pego tudo Que eu gravei, ó Salvamos Beleza Aí eu finalizo Essa gravação E inicio outra gravação Pra ficar acelerado Se der algum BOzinho Por menos a minha gravação Está salva Bom, mas é isso, galera Fiquem com o vídeo acelerado Eu já volto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau 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 Bom, galera Achei que ia demorar Muito mais É... O tempo que foi De vídeo pra vocês E mais Essa gravação Agora aqui Que vai ser acelerada Meia hora Meia hora De gravação, galera Agora só ficou Alguns retoquezinhos Pra gente fazer Que é um negocinho Que eu acho Que até essa grade Nem vai dar pra fazer É assim Vai dar muito bug Com o funcionário Vai Com certeza vai Mas vai ficar Uma lavoura gigantesca Vai ficar massa A gente trabalhar É... Claro Vou colher Tudo isso daqui Que tá aí Não vou perder, né É... Depois Que colher tudo isso Acredito que eu vou plantar trigo, galera Olha a loucura Que eu vou fazer Mas eu vou plantar trigo Em tudo isso aí Eu vou plantar trigo Pra tá equilibrando Com a nossa lavoura Aqui de cima Né E claro Depois que ela estiver Pronta pra colheita Vamos tá fazendo Uma de soja Cara Vai ser Vai ser doido, galera Vai ser doido Aqui vamos tirar Essa Essa lasquinha Aqui, ó Beleza Tirei até demais Na verdade Aí Eu não sei, galera Eu não sei se eu vou Tá passando o asfalto Aqui, cara Hum, você acha que deixa Deixa aquela lavoura Pra lá Enfim Não vamos Não vamos abusar Muito não, né Tem que ter começado Mais pra trás lá Bom, mas é isso, galera Eu vou terminar aqui A grade começou Sujar já Só que Assim, bom Essa grade Não é da gente, né Mais uma coisa Pra comentar com vocês, galera Eu passei lá Acelerado Não deu pra Comentar isso Com vocês Mas eu não sei Não Se eu não vou Tá vendendo Todas as coisas Dessa propriedade É E fazer reto Ali a lavoura Porque é o que mais Me incomoda Ali, né E vou estar indo Para a outra propriedade Que a gente comprou, galera Porque os barracões Lá são muito maior É Barracões abertos Não é barracão fechado Igual aquele dali É É barracão aberto E chegando mensagem No meu celular Deixa quieto É barracão aberto A única coisa Que ele perde É o silo Mas agora Como A gente vai vender O silo Mas vai ficar Com a terra Então faz de uso A gente pegar E vender os silos Agora Ó, vamos ver Não Tirou a falha Beleza É Eu ia falar Que se não saísse a falha Ali, galera Eu ia falar Que é nesses momentos Que a gente tem Que comprar outro equipamento Para estar tirando Igual ali, ó Aquele pontinho Ali, ó Não vai interferir em nada Mas se a gente Querer tirar Vai ter que ser Outra É Outro implemento Nossa, se isso aqui Do volante não voltar Tá, tá Complicado manobrar aqui, cara Olha eu já dando desculpa, né É o tal do barbeiro, velho O barbeiro é sempre É sempre assim, cara Quando ele não consegue Fazer algo Ele dá desculpas Olha aí, ó Beleza Vamos tentar passar de novo Aqui para ver Mas não vai tirar Tentar de canto Assim, ó Beleza Tirou Aí, ó Maravilha Vamos avançar aqui Porque Ó, para cá Aqui Olha que sacanagem Isso aqui, galera Olha lá Esse biquinho É da outra lavoura Mas enfim, ó Aqui tá pronto Para cá tá pronto Depois tem que terminar aqui, né Mas de resto Tem mais uns detalhezinhos Para a gente fazer aqui Galera, é só Detalhes agora Para a gente estar fazendo Mas é isso aí, galera Vou finalizando Esse episódio por aqui Acredito que esse foi O último vídeo Que eu É Ah, no fim Gravei aqui Adiantado para vocês Porque já é Nove horas da noite Praticamente E eu tenho que descansar, né Tenho que dormir, velho Mas amanhã Domingão Provavelmente Eu vou estar gravando Mais episódios E episódios aí Para a semana Inteira Porque essa semana Lá na fazenda Vai ser corrido Mas então É isso aí, galera Finalizando esse episódio Por aqui Se gostou Deixa o seu like aí No vídeo Compartilha Se dá demais A interação no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau